Dez mil e novecentos do máximo Calma aí, calma aí Dez mil! Uou! Valeu, baseado, primeiro, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De Naruto C! E é o seguinte, mano, no vídeo de hoje Tamo aqui na nossa série Naruto C.H.K. Que é uma série de Naruto C.H.K. E eu tô com o meu amigo Breno Oxe, que espada é essa? É, sabe aquele machado que você me deu no menu, mano? Aham Então, ele era forte, mas era meio feio Aí eu deixei ele virar sua espada aqui, ó Deixa eu ver, espada no menu, mano Tá bom, né? Toma aí Pega de volta É, não mudou nada E assim, galera, pra quem não tá ligado A gente tava na nossa saga em que eu finalmente Virei um Hokage, então não tinha mais nada Pera aí Modos Hokage Modo, não Modo Hokage Pronto Agora sim Deixa eu ver se tá certo Pronto, tá tudo certinho, ó Ó E aí, Breno? Ela tá na forma Hokage agora Na frente dos outros Hokages É, agora eu tô na forma Hokage Na frente dos outros Hokages E agora, galera, as missões de Hokage estão arrumadas Então dá pra gente fazer as missões de Hokage Igual, já peguei uma que foi a do Kakashi Na frente do Kakashi É... Encontre o Kakashi Tem que encontrar o... Aqui, ó Ele falou aqui, ó Olá, sou ninja antigamente Me encontre no telhado da arena de Konoha É, então Aí tem que ir lá pra arena E a gente já viu ele, não viu? Ah, não sei, véi Não me lembro Tô dando mais pro Konoha agora Ele tá na arena de Konoha? É, ele tá lá em cima do telhado, pelo visto Agora é qual telhado? Tem três telhados É, então A questão é qual telhado que ele deve tá Olha o Naruto Mecha Depois eu tenho que fazer o filler da missão, velho Mas antes eu tenho que fazer as missões de todos os Hokages Porque se eu quero ser um Hokage, galera Eu tenho que fazer as missões de todos os Hokages Peraí, pronto, subir aqui É, ó Eu tô... Eu tô correndo aqui rapidão, véi Tô vendo se eu acho ele Acho que eu achei, achei Achei, achei, achei ele já Tá aqui no telhado principal Tá aqui, ó Eu tenho que falar com ele ou derrotar ele? Deixa eu ver Uh, Breno 2 milhões e 300 mil de vida, véi Cara, ele tem mais vida que o Menman Caramba, lembrando que ele é o Kakashi, né? Então ele é forte É, então Será que o Kakashi ganha do mesmo, mano? Não sei Acho que sim, véi Atualmente sim Com os dois Sharingan, sim É Se ele ganha, então Ah, você vai precisar de ajuda pra isso daqui Mano, relaxa Eu vou sozinho Vai, vamos Esse é meu trabalho como Hokage Eu tenho que conseguir fazer isso sozinho Calma Tá bom Eu só preciso jogar ele pra trás Ah, não Ô, Breno Ele só tem vida Relaxa, ele é fraco na mão Ah, ele é fraco? Mano, ele é muito fraco Ele só tem vida Ah, então de boa É, muito boa Galera, eu só tô usando o Sharingan e o modo Hokage, véi Só o Sharingan e o modo Hokage Já dá conta dele já Olha lá, ele é muito fraquinho Calma aí Ô, e teve gente que comentou no meu último vídeo Que eu cheguei a 70 mil de vida A 60 mil A 100 mil E até agora eu não sei Quanto eu realmente cheguei de vida, galera Quando eu utilizei meu modo máximo Então hoje eu vou utilizar meu modo máximo novamente Você vai ver Ó, eu sei que Eu de vida na minha forma básica Tô com 10 mil Eu tô com 97 mil Então Nossa, que é 97 mil? Aham, 97 mil de vida Ah, então acho que você recebia mais, né Do que, tipo, 70 mil É, então, do que 70 mil É, também acho Acho que chegava, tipo, uns 100 mil Eu acho que minha vida chegou, tipo, aos 120, 130 mil, eu acho É, então Fácil, muito fácil Ah, já derrotou ele praticamente já É, praticamente já Ele é muito fraquinho pra mim O Kaká, mano Eu sou o Hokage mais forte de todos, véi Tá escrito já Já era, Breno Eu sou o melhor Hokage que tem, véi É, até agora você foi o único capaz de derrotar o menos É, então Warp e M Hokage, deixa eu lá Cara, eu sou o Hokage mais forte que tem Vamos ver, vamos ver se aí tem o Hokage E tem que só você e o Naruto derrotaram mesmo até hoje É Kakashi ataque, vamos completar com ele Pronto, completei Ele me deu 5 essências dele É Boa, 5 essências Kakashi Sabe que essência Kakashi É, acho que ela tira 1 de chakra, seu Tipo, tira 1 ponto de chakra Sério? É mesmo, SP menos 1, tô vendo É, então É, acabei de ver Tá, agora já que é o Kakashi Quer dizer que é o sétimo Naruto, certo? Olha É Oiê, meu nome é Naruto Zumaki Sou o nono de Enchiri que minha biju é Kurama A raposa que destruiu Konoha e matou meu pai Porém conseguimos superar essa raiva dela Quero que traga uma coleta pra mim Vamos ver se é digno de receber parabéns de Kurama Ele precisa que eu colete É, Incha Isha Incha Isha, Naruto Versa 1, 2 É, 15 chakra natural e 10 moedas especial 10 moedas especial? É, chakra natural e moedas especial Acho que tem lá na JK É, é, moedas especial e chakra natural é fácil, mas E esse Incha Isha Naruto é o que? Então, ele dropa lá do Naruto Mas eu acho que eu consegui porque Recentemente eu tava fazendo a missão de JK e dropou Cadê? Mostra aí Peraí, eu tenho que ir lá pegar Tá, beleza, vai até lá Esse Incha Isha, ele dropa do Naruto? Como assim que Naruto? Dropa do Naruto pra virar e já atacar aquele Naruto Senin Ah, tá, então é só da barra home Deixa eu vir pro meu home pra já atacar Deixa eu ver se é Não, eu já tô aqui, ó Deixa eu dropar, que eu tô com ele aqui já Ah, moedas especial, tô vendo aqui Troca por chakra de biju incompleto Você tem moedas especial? Não Deixa eu ver aqui Cara, é item básico, é capaz de você ter Então, é lá na Warp Kurama que tem isso aí também É? Deixa eu ver Aham Warp Kurama Ah, pode crer aqui mesmo Cuidado que ela vai atacar Relaxa, agora ela é fraca pra mim Então, ele aí vai dropar Tipo, você vai derrotando ela e vai trocar moro Aham, mas relaxa, agora ela é fraca pra mim, ó A Kurama agora é muito fraca pra mim, véi Uhum Tipo, muito fraca mesmo Eu lembro que eu... Nossa, eu lembro que foi uma dificuldade pra mim Conseguir acabar com a Kurama, hein Nossa, isso é Vou te ajudar porque você não precisa mais completar a missão dela Só pra acabar lá Não, relaxa Calma aí, tu quase acabou Cara, eu já tô indo embora lá Já foi embora já, pronto Consegui Ó, dropou quatro Dropou quatro, joga aí Só de mais um, você tem um aí? Não Sério? É, vai ter que esperar Aham, pior que eu não Vai ter que esperar ela renascer Vai, pegou? Ah, peguei os quatro, né Mas, tipo, eu vou precisar de... Deixa eu ver Deixa eu fazer as contas Cinco, dez, deixa eu ver Peraí Tô fazendo as contas Cinco... Ah, eu vou precisar de mais seis Seis? É Aí, então basta a gente derrotar ela aqui Derrotar ela mais duas vezes, eu já consigo Fácil, fácil Mano, é muito fácil Cara, eu lembro que a Kurama era muito difícil pra mim A Kurama não Naruto, né No modo Kurama Agora, olha isso, velho Olha o dano que eu dou nele Eu dou, tipo, vinte e sete mil de dano por tapa É muito OP É, ele agora tá bem mais de pôr pra você É, mano Eu mal tenho que comer bolinho Só tô com um bolinho pra ir pra estamina Aí, pronto Ó, pegou? Não Dropou pra você? Não Ué Como não? É que tem vezes que não dropa Ah, tá, claro Eu vou ficar aqui batendo igual um umbecil, né Vamos, calma, deixa eu pular aqui Deixa eu ver isso aqui Cadê? Eu vou spawnar ele mais fácil É, então Até ele spawnar Vou spawnar uns três de uma vez aí Que eu já acabo com uns três Ué Quer que eu spawne três? Sei lá, tanto faz Vamos É bom que fique um desafio maior ainda Pera aí, ó Eu vou usar até meu charingar agora pra eles Pode spawnar É bom que eu É bom que eu tenho um desafio maior Se eu for spawnar três eu tenho que pegar ele Tá, então espera Deixa eu acabar com ele primeiro Beleza Deixa eu acabar com ele primeiro Ah, tá Dando meu charingar usando ele Calma aí Agora Agora eu tenho uma dúvida Eu acho que você aguenta os três ao mesmo tempo Aguento, óbvio Eu sou o Hokage Eu sou o Hokage mais forte, velho Eu sou mais forte até que o Minato Mas espera, calma aí Deixa eu acabar com ele primeiro Uhum Calma aí Calma aí Pronto Boa É, mas não dropou nada Dropou pra você? Deixa eu trazer ele de volta aqui É esse aqui, ó Não, eu sei o que que é Mas acho que Deixa eu ver aqui Se o Minato Dropou Dropou, dropou um Dropou um? É, então Eita, ele voltou aí, ó É, vai Pera aí Deixa eu pegar ele aqui Multiplica ele aí, vai Vamos acabar com os 15 dele de uma vez só Vai Botei três Caramba, agora tá dando Agora sim é desafio de verdade, ó Então, agora é um desafio Agora é um desafio de verdade Caramba Calma Você tinha me dropado um? Tinha Ah, eu tô com três aqui Tá com três? Aham Ah, boa Eu preciso de mais quatro, então Eu vou acabar todos os clubes de uma vez só Pera aí Caramba, não tô enxergando nada, velho Vocês estão enxergando alguma coisa, galera? Não tô enxergando nada Só enxergando a explosão Calma, acabei com um já Boa Dropou quatro de um Boa Você tem três, não tem? Eu tenho três Ah, então acabou Acabou? Acabou Vamos voltar pra lá Então pera aí que eu vou tirar ele de aqui, né? Pra quem for fazer a missão de atacar Não precisa se preparar com isso Deixa eu ver Caramba, que porcaria Boa, peguei uma moeda já Eu fico pegando fogo infinitamente Nossa senhora Naruto Kurama Nossa, quanta coisa Joguei isso aqui tudo fora Não vou usar em nada, né? Aqui, ó Você tem três, né? Só você mandar os três pra mim Valeu Calma aí Vou trocar agora Pronto, aqui, ó Moeda especial Conclui a primeira Agora eu preciso de chakra natural Ah, Isa, é lá no monge Quer que eu pegue? Pode ser É mais fácil Cara, deixa eu ver quantos que são São 15 de chakra natural O Ichi, onde que é? Esse Ichi é Ichi? É Ichi É É lá no Kakashi Lá do início, sabe? Do lado do negócio do Hokage Ahn Não lembro Peraí, eu vou ir lá Não, não, relaxa Vai lá, vai lá Vai lá no outro que eu vou procurando Eu tenho que lembrar É que eu não lembro muito bem não Mas eu vou lembrar É lá no Kakashi Do lado do Hokage É atrás do Clão Tihra É atrás do Clão Tihra Ah, atrás do Clão Tihra? Uhum Beleza, calma aí O Clão Tihra eu sei que é pra cá Aqui pro lado Então eu saí pro Clão Tihra Atrás do Clão Tihra Eu derroto o Kakashi, é isso? É, você derrota ele E ele vai dropar uma hora Hum, entendi Ó, eu tô aqui Lutando contra o monge E eu já tinha alguns Chakra natural Só faltam os dois Olha, o Sasuke O Sasuke tá aí? Aham Tô vendo um Sasuke aqui Sasuke e o Tihra Minato Que louco Em cima de uma casa? É, em cima de uma casa Que louco Nunca tinha visto ele pra cá Então, isso é uma missão Que você já pode fazer também Só que aí é uma missão Que tem NPC nessa missão Que eu ia te mandar pra Narnia Sério? Ah, não Primeiro eu tenho que acabar Essas missões aqui Como Hokage Cara, eu não achei Eu não achei a base do Tihra Não achou? Não, pera Achei sim Achei sim Acho que é aqui na frente É, se não for isso aqui Eu não sei o que é não Falta pegar um Tihra natural aqui já A base do Tihra é gigante, não é? É, o clã Tihra É gigantão Perto do negócio do Hokage Vai ficar atrás do clã Tihra Fica atrás? Deixa eu ver Aham Rei dos clãs Quem é esse aqui? Deixa eu ver Líder Ambu Rei dos clãs Não, não, não Aqui é do Aqui não é do Tihra não Aqui é dos Aqui é dos Ryuga Tem a Hinata aqui Caramba, eu não tô É do lado do Hokage que você falou Então é mais pra cá Olha, eu vou te levar lá Porque eu já peguei aqui os negócios do Mondi Olha, eu acho que eu acabei de achar Você achou? Aham, talvez Deixa eu ver Ou me leva até lá Acho que é mais fácil me levar até lá Vai, me leva até lá Eu achei Eu achei onde o Tsunade tá Eu tô só andando aqui Eu achei o que agora? Eu achei o hospital Você precisa de quanto de Tihra It? It dois só Por que Tihra? É meio raro de dropar Mas eu acho que eu consigo pegar alguns daqui Deixa eu ver Eu tenho um É Vai ter que ter a sorte de dropar outro Manda TPA aí Tá, peraí TPA Breno RJ Pronto É tão difícil assim? É um pouco difícil Ah, tá Nossa, eu lembro dele Eu já peguei esse It, It sem querer, sabia? Sério? Joguei fora, sério Eu juro pra você Eu dropei um Giz sem querer Juro pra você Dois Giz Ué, tá na mão dele? É, o It ia ficar na mão dele, It, It Aí ele dropa Beleza, ó Vou te dropar aqui o Tchaka natural Você precisa de quanto mesmo? Dez Dez, não, quinze Isso, quinze Boa Então aqui, ó Pegou? Peguei Valeu, quinze Tô pegando o Giz Que porcaria, velho O ruim é que ele vai embora em um tapa só E faz essa enrolação toda pra ele em um tapa só Demora muito pra aparecer Caramba Eu vou ficar spawnando ele então pra você É, mais fácil Nossa, ele demora quinze dias pra aparecer Quinze dias Esse não Esse It já é meio difícilzinho de dropar Até você pegar também Nossa, sério que é difícil? É um pouquinho, vai Giz Eu tô com um aqui já Só falta pegar um Beleza Ele só tá dropando o Giz E ele não tá passando de novo, não Peraí Giz Caramba, velho É raro dropar isso aí, hein Giz Giz Caramba, velho Deve ser muito raro dropar isso aí Eu já dropei uma vez e nem sabia que era raro assim É raro? Não, não tá não Não, não tá não Às vezes pedia tá aqui, eu não sei, né Ó, vai Nossa, eu tenho um chakra de biju incompleto Aê, boa, dropou 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 dois? Dropou dois, dropou dois De uma vez só Caraca, foi bom agora, hein A gente só do meu então A gente só do teu, é Dropou dois de uma vez só, valeu Agora deixa eu ver Eu já tenho tudo, eu posso voltar pra Warp e Mihokai Uhum Calma aí Acho que ele já dropou dois, deixa eu ver aqui É, ele tá configurado pra dropar dois Arrumaram ele Ah, melhor então Coleta para Naruto Peraí Não, é Naruto Versum que aparece Ichaichi é Naruto Versum Não é essa não Então eu tenho Eu tenho Naruto Versum e eu tenho Ichaichi Não, me dropou o Ichaichi Então, esse aí dropa o Ichaichi Mas existe um Ichaichi e Naruto Versum Que eu tenho um Tá, então eu preciso de dois Deixa eu ir lá Caça, vem alguma coisa, sei lá Eu fui vir agora Esse aqui é o Ichaichi Não o do Naruto O do Naruto dropa onde, velho? No Naruto, óbvio, né O Naruto dropa lá naquele Naruto Da Jotaka Ah, achei uma aqui na loja Cadê? Tem um cara vendendo Comprei aqui Ah, beleza Dá o teleporte pra cá Já manda já Aham Cadê você? Você tá onde? Eu tô no Arp M Hokage, ué Ah, então Deixa eu dar TP aí É, só dar TP Não tem como você dar o Arp aqui Vai É, então Eu não consigo vir aqui Dá TP Manda aí Aqui, ó Dropei Valeu Ah, pega esse Ichaichi Eu acho que não escrevi nada Pronto Deixa eu completar com ele Pronto, completei Ele me deu... Sei lá, alguma coisa que eu não sei Tenho a melhor noção do que é Tá, agora depois dele Eu sei que essa é a missão do Sky, né Ah Agora a missão do Sky Tá pronta ainda Caramba Que raiva Ah, eu queria tanto Fazer a missão dele, velho Já pensou qual será Que vai ser a missão dele? Não sei Eu quero saber Como é que vai ser a sua missão A minha também eu quero saber Ah, deve que eu solto Olha o Hokage Como é que vai ser a minha missão? Tipo, me derrotar Me derrote Derrote o Dark Ne É, então Não pode muito sentir Derrotar você É, então Ou derrote o Dark Ne Ou o Ine do Mal Mas e aí Você quer ver assim Por cima da minha força? Ah, pode ser A gente já vê Quanto você vai ter de vida Ah, eu tô Eu tô com tudo No normal Tipo, no ao Cinco mil, tá ligado? Agora Vamos lá Modos Eu só não posso usar o modo O modo Os outros modos É, senão buga Calma, modo Kurama Foi Beleza, já tá em seis mil já Modo Senin Foi Já tá em seis mil e trezentos Ó, cara Passou mil e trezentos Do status normal Já passei Mil e trezentos do status normal Modo Cadê? Eu acho que o Tencingan Também não pode, né? Tencingan Eu não sei, é novo É novo, eu não vou testar Modo Dark Tencingan eu nunca nem usei Na minha vida Não sei como é que usa Modo Dark Seis mil e novecentos Agora por último Modo Rikudô Oito mil e novecentos Breno Oito mil? Oito mil e novecentos É meu máximo Passou três mil e novecentos No máximo Calma aí, calma aí Deixa eu ver se o meu modo O Tencingan funciona Dez mil Dez? Dez mil e trezentos de STR Mano, nove mil e setecentos de com Eu fico com no total Cento e setenta e quatro mil De vida, velho Eu sou o único Hokage Que chegou a trezentos e oitenta e oito mil Do poder Mano Quanto você dá por tapa Na mão? Vinte e oito mil Vinte e oito mil na mão Sem nada Trinta e nove mil Com Sharingan Cara, na minha mão Eu dou mil e quatrocentos Com Sharingan Sei lá Mil e novecentos Quer ver com os portões? É, abre os portões Calma, eu vou liberar eles Espera aí Você tem que liberar mais portão também, né? Vê se você ganha o TP Pra liberar mais Ah, eu ganhei bem pouquinho o TP Eu tenho que depois conseguir Se eu consigo fácil A missão fácil Calma aí Tô liberando eles Espera aí Aí eu te falo Que hoje não vai ficar Beleza Nossa, dá muito, mano Dá muito dano, velho Liberar os portões Tô liberando Calma aí Calma Calma Pronto Ah, dá dano vai ser também Boa Sessenta e três mil de dano Sessenta e três mil Na mão Sessenta e três mil na mão Com a espada que você dá Tipo uns Com a espada eu dou mais Doze mil Eu fico no total de Setenta e cinco mil de dano Se eu criar um NPC De cem mil de vida Você leva ali dois tapas Só que meu dano Bingo um pouquinho Ó, o golem Eu consigo dar dois tapas Ele vai embora Mano Nem o Sky mais consegue voltar Sky não volta Não tem como, velho Não tem como Cara, eu tô Eu tô no nível bizarro De Hokage Agora que eu fui ver, mano Caramba, mano Eu finalmente me tornei O Hokage mais forte Caramba Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Se você gostou Te gostei pra mais E comenta aí Quem é o Hokage mais forte Na sua opinião Atualmente Sou eu, né E aí Que se acha que consegue me passar Fui